A Comissão Especial da Indústria Naval ouviu o Vice-Presidente do Cinaval, Sérgio Bassi, e o Diretor Executivo, Sérgio Leal. O assunto em pauta foi a defesa do setor no Estado do Rio para a retomada do desenvolvimento, com a geração de emprego e renda. Segundo Bassi, hoje o Brasil tem poucos estaleiros em funcionamento. Ele exemplificou que em 2014, a indústria naval gerava 82 mil empregos diretos e aproximadamente 200 mil indiretos, o que representava cerca de um milhão de pessoas. De 14 para cá, houve uma mudança na política da Petrobras e o número de empregos caiu bastante. No momento, o setor emprega menos de 15 mil trabalhadores. São sete anos aí que, com a falta de demanda para esse setor, e que eles então veem com bons olhos os trabalhos que estão sendo conduzidos pela Comissão, e veem também aí uma luz no fim do túnel para que a gente possa encontrar uma solução. O governo, o Executivo Estadual, ele é fundamental. Nós já estivemos com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. O governo federal, ele é fundamental porque parte de uma política nacional. Então, nós queremos resgatar essa economia para o estado do Rio de Janeiro. O que nós não podemos ficar é parados, olhando e vendo cada vez mais a indústria naval fechar suas portas. A Petrobras sempre foi a maior indutora de demanda da indústria naval, e hoje isso não acontece, o que levou ao fechamento de vários estaleiros. Para a base, o governo tem a obrigação de ajudar a indústria naval, como faz em alguns países. A China, os estaleiros chineses, eles são, o governo é sócio dos estaleiros chineses. Então, quando não tem demanda por estaleiros chinês, o governo demanda. O Japão tem linhas de financiamento com taxas de juros zero. A política de conteúdo local da Coreia do Sul é uma política muito ativa. faz com que a indústria naval da Coreia tenha preços competitivos em função da política de conteúdo local. Noruega é um exemplo de política de conteúdo local, política de financiamento que deu certo. Estados Unidos só se constrói navio para transportar carga americana de um porto a outro, ou seja, a cabotagem americana só é feita através de navio construído nos Estados Unidos, navio operado por americanos, navio de bandeira americana. É preciso que o país tenha uma política de Estado para o setor, e não de governo. Do contrário, a indústria naval do país não vai conseguir sobreviver. A Petrobras tem encomendado produtos de fora, o que não ajuda em nada o Brasil. Para se ter ideia, se um navio for construído no país, a demanda de emprego será grande e vai atingir fornecedores, comércio local, impostos, enfim, tudo para o desenvolvimento local. Ainda segundo Sérgio Bassi, os estaleiros empregavam 30 mil trabalhadores diretos no Estado e hoje tem pouco mais de 4 mil funcionários, o que mostra o momento complicado que o setor vive. A deputada Célia Jordão sugeriu que a comissão possa visitar os estaleiros do Rio para saber a real situação do setor. Parte de um princípio que você tem que escutar todas as partes. O trabalhador, aquele que está empreendendo, aquele que deveria estar fomentando essa indústria, aquele que é regulador dessa indústria, aquele que é fiscalizador do setor. Então, você tem que estar escutando a todos para você poder formular uma estratégia. Que estratégia que nós temos que hoje construir para que nós possamos sair desse marasmo? Estar presente é fundamental. Tchau!